Celebrando o impacto duradouro de Lionel Messi no mundo do futebol. Com toques de azul argentino e prata inspirada em troféus no cabedal teixo revestido, esta chuteira Adidas tem língua perfurada para respirabilidade extra. Por baixo, a entressola macia de erva e o solado de borracha sulcado fornecem agilidade nas quadras de grama artificial de Society. Feito com uma série de materiais reciclados, o cabedal contém pelo menos 50% de conteúdo reutilizado. Este produto representa apenas uma das nossas soluções para ajudar a acabar com os resíduos plásticos. O valor desta chuteira pode variar entre R$ 299,99 a R$ 399,99.